Sei que um dia ainda vou te encontrar em um lugar Onde o mar é infinito, conquistaremos a paz E nada mais será perdido, o One Piece Te encontraremos e acharemos o caminho Mas venha se por favor, só não me deixe aqui sozinho Sem me entregar, os limites não mais existirão Não importa quanto mais me desgastar Me levanto como raio trovão Eu não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Roro, não sou ouro Eu juro, um dia você Melhor espada, sigo o mundo Eu luto estilo três de espadas Voltando esse mar azul Eu era caçador de piratas Chamaram numa cruz Que minha vida foi mudada Que eu era Simon Kid Lu E entrei pro bato do chapéu de bar Me nega, muito difícil parar Pique como em verdita Taca o descolorante no cabelo Super Saiyajin pra poder tirar zika Plim, pode parar Tapa na cara de quem não acredita Cês não aguentavam Cês não aguentavam me perda sozinho Imagina depois a fusão com vegeta Eles dizem não pode errar Mas desculpa, eu errei Mãe, desculpa, eu errei Pai, desculpa, eu errei Do infinito Pra você lutar acabou Sinto o vazio ou show Se você ainda não sabe quem eu sou Vim dizer o jujutsu Satoru que eu amo Vim, amei Vamos ficar juntos no além também Esteve do meu lado desde que eu nasci Morrer juntos não é tão ruim Eu disse que um de nós ia morrer Por causa deste poder Mas não vai ser você Quem vai pagar esse preço sou eu Eu, 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 essa Eu, 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 eu Eu, 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 eu